Dalila mandará a Paul provocar um acidente feio em Órfãos da Terra. Depois do crime, ela vai ser desmascarada por intriga e correrá o risco de ter dado um tiro no próprio pé. Quer saber como? O Notícias da TV adianta agora! Helena quase morrerá por conta do crime da vingativa. A amante do mecânico perderá o bebê na colisão provocada por Paul. Helena estará em um automóvel com Elias, que será ultrapassado e fechado pelo carro do inglês. O veículo com o casal vai bater num poste. Para complicar a situação de Dalila, Camila descobrirá que o carro que provocou o acidente de Elias e Helena é do gerente do cassino e ameaçará denunciar o inglês. A essa altura, ele terá terminado o romance com a recepcionista. Encurralada, Dalila mandará o cúmplice se livrar do veículo. Ele ateará fogo no automóvel usado no crime. Ao mesmo tempo, o público verá Helena dar queixa de Elias por tentativa de homicídio. Só que o mecânico provará sua inocência. A psicóloga, então, revelará que fez a denúncia por influência da vingativa. Ela contará a Almeidinha que Basma fez acreditar que Elias queria matá-la para se livrar do filho que ela esperava. imagens de câmera de segurança de um prédio registrarão o momento do acidente e servirão para inocentar Elias. Se você não tinha certeza por que fez essa acusação, indagará Almeidinha. Helena repetirá o que Basma lhe disse e deixará a vinga ativa e encrencada. Você precisa fazer uma queixa contra Elias. Ele tem que pagar por esse crime. Ele tentou matar você e seu filho. Dirá a terapeuta. E aí, será que a casa vai cair para vinga ativa? Comente aqui no vídeo. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo.